E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinara novamente pra mais um react Mais um vídeo do Kleber pra gente ver aí Assim era a TV nos anos 9 Eu era putaria, viu? Era putaria Era putaria, hein? É, amor No próximo vídeo eu não vou dar tapinha Só pra te ferrar Eu vou na tua casa te encher de tapa, daí Não, mas aí isso daí tu quer me encorajar a fazer o quê? Eu gostei Safada É pra ser um castigo, é isso? Ah, então quando eu te dou aqueles tapão na bunda Aquele design não é de prazer Não, cara, eu matizo um filme Da puta, cara A vez do nada me não tapa na bunda Que dói pra casa Matizo, eu tô comendo uma barra de proteína aqui, beleza? É de chocolate Banana com chocolate O nome da barra é supino Supino O negro não tem grande realidade, né? Tipo, sei lá, botou o nome da barra de agachamento Medo Imagina agachamento É nesse clima de amor É nesse clima Para de comer Ah, mano, agora eu tô com vontade de comer a porra de uma barra de proteína também, mano É muito bom, mas muito caro Mais barato é seis contos Clima saboroso E hoje vamos ver a página TV Anos 90 Barra 2000 Matias, de quem é que nasceu? De 99 Graças a Deus, eu não sou de 2019 Matias, eu sou mais velho que o Matias, eu sou de 98 Novinho Desculpa, não consegui Eu sou de 97 Meu pau pra boca Pô, sabe o que eu descobri, véi? Totalmente fora do assunto É... Eu tava rolando uma trend no Instagram Tipo, ah, veja o que é comemorado no dia do seu aniversário Bota aí, Kleber Abre uma aba aí Bota aí O que se comemora no dia 2 de junho? Dia Internacional da Projetória Caralho 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 Ah não, cara Matias Cara, eu tive uma me... O meu é normal, o meu é normal, mano Quer ver, quer ver Como é que pesquisa? Pera, deixa eu... Eu já esqueci já como é Do seu aniversário Bota aí, Kleber Abre uma aba aí Bota aí O que se comemora no dia 2 de junho? Dia Internacional da Projetória Nem foi... Nem foi... Ah não, cara O meu é suave, ó Ó, ó Falei, falei Caralho, é muito bosta, mano Cara, que merda Queria que fosse o dia do sexo, pelo menos Que merda, mano Dia do cabeleireiro Dia de São Sebastião Dia do terapeuta Ocupacional Ah, mas que merda, mano Quer que o terapeuta morra Eu tô nem aí pro terapeuta Não, brincando, brincando Cara, eu tive uma memória desbloqueada Porque os meus amigos Na sétima série Começaram a me zoar Ao invés disso Eu faço dia 2 Eu tive um amigo que fazer Aniversário dia 3 E tive um momento que eu penso Que eu fiz durante a semana, tá ligado? Ah, cara Cara, em junho A gente vai sempre pra comemorar, velho Vou até mandar um presente Pra mãe do rato, cara Ela nem vai esperar Caralho, do nada Caralho, mano Qual a chance, velho? Vê o teu, vê o teu, vê o teu O que me se comemora No dia 14 de agosto O dia da unidade humana Ó Merda Porque 14 de agosto Propicia a reflexão Acerca da vida em sociedade Tá vendo, querendo? Logo você Logo eu Logo eu O mais foco de sua site Então Mas eu acho o dia da prostituta Muito mais hype Enfim Vamos voltar no tempo Você lembra que você assistia Na televisão dos anos 90? Eu não lembro Porque eu era um feto Eu só lembro tipo Início dos anos 2000 Então Eu lembro, sei lá De 2003, 2004 pra frente A gente não é dos anos 90, né? A gente nasceu no final dos anos 90 Até 94, 95 Você até pode falar que são dos anos 90 Mas a gente é... Dormiu Mas o pessoal de 2000 é tudo problemático A gente nasceu antes disso Já tá valendo já É verdade, é verdade Vamos lá Vamos desbloquear memórias Bora Isso É a Xuxa cantando o hino no Brasil Porra essa Quem é essa direita? É Caralho Hoje em dia Eu chamo ela de bolsonarista Tá ligado? Pois é, né, cara Tinha gente pra salvar A coisa do Brasil A sala deve estar no jogo Tá rolando alguma coisa Você vê algo Como a gente relaciona ao Brasil Bolsonaro Hoje em dia A gente vê, sei lá Uma pessoa nacionalista Uma pessoa com a bandeira do país Já pensa logo tipo Ah, bolsonarista O que é um bagulho muito zoado, tá ligado? Que esse não é o significado Não é isso, não é isso Na verdade o nosso significado É ordem e pau grosso Quem dera Queria Eita porra René, diz que aí Tem que convencer a Pietra O pai da Pietra De deixar ela passar o final de semana com você Discou? Oxi Ah tá, peraí Pelo que eu entendi Esse cara aqui vai falar com o pai daquela mina Com o pai da... Me? Tinha uns programas bizarros assim What the fuck? Sim, cara Sim, vai totalmente Tu lembra que antigamente Tipo, até a Eliana da vida Tipo Cara, uma penca de youtuber aí Já foi nessas coisas Tipo, o Lucas inutilismo já foi nessa Lucas inutilismo não, ó O invento na hora O Lucas Lira Aham Ele já foi tipo O Andeliano assim da vida Caralho, que doideira Descubri, cara Anos depois Tipo, caralho Não faz sentido, cara Pior que eu vi o vídeo Eu lembrei, mano Eu vi isso quando lançou Tá ligado? Bizarro, velho Ó, pra quem não entendeu Só pra contextualizar Esse cara aqui vai falar com o pai Dessa moça aqui E convencer ele a sair com ela Oxi, ai dentro Não, passar um dia com ela Passar dois dias com ela, mano Meu Deus Meu Deus Atenção, silêncio Mano Mano What the fuck Não, não fala no microfone Alô, pode falar com o senhor X-App Ele é gringo Meu Deus Meu Deus Meu Deus É, eu amo sua filha Ela é maravilhosa Meu Deus É, eu quero morrer já Eu quero morrer muito Você, você já viu Como a sua filha aparece E ela é gostosa Que isso Que é 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 isso Caralho, eu quero convencer o pai da minha Onde eu já sei Que ela é sua filha gostosa demais Mano Olha aqui Olha aqui Maravilhoso Meu Deus Olha aqui rapazinho O que 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 foi isso velho? O que 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 é? O que 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 é isso? É cringe falar cringe né hoje em dia. O que que é isso? Nossa, que vergonhoso. Que merda. Que merda, que merda. Meu Deus, velho. Que porra é essa aqui? Ah, isso aqui é tabajara. Você está cansado de ter que ficar limpando o espelho embaçado depois de um bom banho quente? Pois os seus problemas acabaram. Chegou um sensacional limpador de para-brisa de banheiros tabajara. Agora no seu banheiro enfumaçado você pode fazer a barra. Meu Deus. Cara. Sabe o que que acontece? Eu não duvido Que se a gente abrir a Shopee E o Aliexpress Vai ter uma porra de um para-brisa desse pra espelho Não duvido Certeza que na Shopee tem um produto desse Coisa bizarra mesmo Eu não duvido que tenha O limpador de para-brisa de banheiro Tabajara O único que já vem com esguicho E na compra de um limpador de para-brisa De banheiro Tabajara Você ganha inteiramente grátis Eu já vi isso aqui Eu já vi essa capa de vaso Isso aqui realmente tem Não, capa de vaso para as costas ali Ok, mas para o assento Eu já vi capa aqui Capa, vaso, assento Aqui, ó Aqui, aqui Não, velho Aqui, ó Aqui, capinha de vaso Uma Shopee Não, não, não Calma, ele está carregando Aqui, ó 18 reais na Shopee Capinha de vaso Imagina, Matias Você está com a tua bundinha ali Esse vaso fica Nossa, ele tem uma bosta Tinha marrom aqui Imagina Que delícia É um negócio úmido, tá ligado? Ai, que horrível Aqui, ó Capa de vaso, cara Capa de vaso era um meme nos anos 90 Hoje em dia é real, mano Aqui, ó Tem isso aqui também, ó Para a bundinha E aí? Esse aí eu vejo como solução Sei lá O pessoal que está saindo Vai no restaurante Não quer botar a bunda no vaso Mas tu vai carregar um desses contigo Na bolsa, pô Aqui, que bonitinho Ó, tem várias cores isso aqui Olha lá Olha que bonitinho Meu Deus do céu Olha lá É o Alexandre Pepe de Souza Lima 15 aninhos Caralho A Leana tá melhor agora Quanto tempo você faz finger bird? Deixa eu falar aqui com o Alexandre Tô curiosa pra saber Parece que essa molecada aí Começou há muito pouco tempo, ouviu? E tão arrasando Quanto tempo você faz finger bird? Dois meses Dois meses? O seu skate do que que é? É acrílico, pra ver Acrílico? Ok, então Vamos embora? O moleque tá triste, velho Ele não queria estar ali, não Olha isso Dois meses? O seu skate do que é? É acrílico, pra ver É acrílico, parece que o moleque não queria estar ali, cara O moleque não queria estar ali Tadinho, cara Acrílico? Ok, então Vambora? Boa O moleque tem 22 Esse é a gente Tem 22 anos mesmo Um minuto Ó Meu Deus Olha aí Isso era uma plural Daqui a pouquinho o Pokémon Não, daqui a pouquinho o Pokémon, caralho 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 Nossa, velho, eu só queria ver o Pokémon agora Ai Ai O cara é bom mesmo, pô O cara é fio, cara O que vocês fazem? O que vocês fazem? Caralho Caralho Beto Carreiro Olha só Ainda bem Ainda bem Tem o que errando ali, tá ligado? Pepe de Souza Lima tem 15 anos Dois meses no Fingerboard Ó Imagina 5 anos no Fingerboard Se com 2 meses já consegue fazer isso, ó Olha só Caralho Caralho, mano Não acredito nisso Ô, Marro Camera Mer Olha que só uma desgraça, hein Será que o pessoal da escola ainda fazia aquilo ali, velho? Sim, eu lembro que tínhamos moleque na minha sala com skatezinho, tá ligado? Desse, velho Só que eu nunca tive Eu já tentei ter, mas eu não conseguia fazer essas paradas Eu ficava, puta Ah, foda-se Não vou usar isso aqui, não Qual dupla é mais peito? Quanto pesa um peito? Caralho A Helena do Mortal Kombat Que tá fazendo ali, cara Me parece, velho Quanto pesa um peito assim, cara Depende, pô Da mãe do rato Mãe do rato é a mãe do Léo Quem tem um peitão mais pesado A mãe do rato, cara A mãe do rato Cavala Tadinha, velho Meu Deus Desculpa Mano, mas olha que bizarro, cara Outra época, né, cara Quanto pesa um peito Olha o que as mulheres subiam e metiam, né, cara Tinha uma parada do programa do ratinho Que as mulheres ficavam com os peitos de fora mesmo, pô Literalmente? Aham Era alguma... Era do Gugu, ela ficava usando uma blusa assim, branca, tá ligado? Aí jogava água pra ficar mostrando ainda Pois, eu tinha que saber... Qual era natural e qual não era É, acho que era isso aí mesmo Cara, eu tenho uma memória disso Eu lembro disso aí, tá ligado? E não fazia sentido Tipo, cara, a TV aberta Eu lembro da memória disso Era pra saber qual peito era natural e qual não era E a gente não ia ficar com o peito... Mas o peito não ficava de fora Eu acho que tinha alguma coisa tampando o peito Tipo, uma estrelinha Eu só não sei se... Eu já não tenho certeza Se o cara tinha que apalpar Ou só ia ver no olho mesmo, tá ligado? Ah, mano, que bizarro Mano, outra parada bizarra é a banheira do Gugu, velho Isso aí também Os caras duraçam na piscina Né, mano? Né? Porra, eu e lá, criança, duraçam também É, é, é Outra época, mano Exatamente Som do inferno Programa do Ratinho 2002 E eles gravaram o som do inferno Nós vamos ouvir agora as suas gravações feitas pelos cientistas Durante as escavações da liberia Não há imagens, apenas vozes Do que seria o som do inferno Beleza Hoje em dia Os cheat posters iam botar alguma parada zoada Tipo, sei lá O Bolsonaro gemendo Tá ligado? O gemido do Zap Alguma porra assim, velho Cara, pior que no ano 2000 Era cheio de coisa bizarra assim, cara Imagina se tivesse acesso à internet como tem hoje Cara, eu lembro um programa do Ratinho Se você se identificar comigo e lembrar disso também Na moral, comenta aí, velho Que foi um programa muito específico Eu lembro que tava, devia ser, sei lá Já devia ser 2005, 2006 Por aí, tá ligado? Não foi no início dos anos 2000, não Eu lembro que era um programa que tipo Foram dois astrônomos lá, amadores Não sei se eram amadores Eu acho que eram E eles tinham encontrado um asteroide Que possivelmente colidiria com a Terra em 30 anos Eles foram no Ratinho E falaram que tinha um asteroide que colidiria com a Terra em 30 anos Eu era criança, eu comecei a chorar de desespero Ah, mano Quando falou que em 2012 Era o último dia Lançaram até o filme Caralho Eu fiquei morrendo de medo, pô Eu fiquei tristão, tá ligado? Eu fiquei tristão Nem dormi aquela noite, não Na virada de ano, tá ligado? Não, era virada de ano Era dia 22 de 2 de 2012 Era um negócio assim, tá ligado? E meu pai Daqui a 30 anos eu nem tô vivo Já passaram mais de 20 anos já E eu, cara, aquilo, mano Literalmente, era uma... Foi um programa todo Com os astrônomos lá falando que descobriu esse asteroide Que possivelmente em 30 anos ele iria colidir com a Terra Não sei que fim deu, tá ligado? Não passaram-se 30 anos ainda Eu nunca mais vi ninguém falando sobre isso Na época foi a maior sensação de analismo, tá ligado? Essa parada aí, nem sei o que aconteceu Recentemente o Elon Musk não tinha lançado um foguete no espaço Pra desviar um asteroide? Não, não soube disso Cara, eu tenho quase certeza que eu vi isso Sei lá, uma semana, duas semanas atrás Tipo, foi fake news, velho Porque eu não fiquei sabendo disso não, tá ligado? Você ouviu no Twitter, é verdade Tem aquele filme lá, né, do Don't Look Up Não Olhe Para Cima Que retrata bem isso Como seria a sociedade se descobrisse que ia ter um asteroide Colidindo com a Terra Mas, cara, deixa o que eu só acho aqui, velho Isso ficou na minha mente, cara Isso alugou um triplex na minha mente durante muito tempo, velho Eu fiquei chorando, eu fiquei com medo Eu falei, caralho Aí a minha mãe foi Ih, 30 anos é muito tempo Não, cara, não é muito tempo, velho Disso daí eu lembro que, cara Eu lembro que eu fiquei pensando Eu devia ter o quê, velho? Os 6, 7 anos Era TV Globinho Eles tinham meio que um quadro de curiosidade Não, TV Globinho não Eles estavam falando alguma coisa Sobre ir, tipo, a humanidade Morar em outros planetas, tá ligado? A não ser que entrou no assunto de Sol Falando que, ah, daqui a 500 anos O Sol vai explodir e tal 500 anos? 500 anos é foda Só pra vocês saberem O Sol um dia vai apagar, tá ligado? Só pra vocês saberem mesmo Só que vocês já vão ter morrido, tá ligado? Deixa que até o ser humano já vai ter extinto até lá Então, foda-se Mas um dia ele vai Porque, tipo, ele é É tipo um Uma fogueira, tá ligado? Enquanto tem lenha ali Ele tá pegando fogo Mas uma hora ele vai Simplesmente vai parar Porque E o que tem no No Sol um dia Também vai Cessar Se tiver em outro planeta A humanidade vai acabar? Eu fiquei nessa noia, cara E no início dos anos 2000, velho? Que o nego falou que O bug do milênio O nego ia morrer Ia parar o computador Ia parar a porra toda A humanidade ia ter que se resetar de novo Ia perder toda a tecnologia que tinha Caralho, mano Dainavision Dainavision, velho Eu nunca nem vi um desse na minha vida Eu já Eu já Eu joguei uma vez Meu primo tinha um DC aí, velho Caraca, mano Que programa é esse aqui, velho? Interligado games Não que nem vi Da hora Da hora Há mais de 200 anos Uma corda sufocou o grito Pela independência do Brasil Tiradentes morreu enforcado Porque sonhava com o nosso país livre No dia 21 de abril Dia de Tiradentes Quando olhar para a nossa bandeira Lembre-se Ela é o sonho que se transformou Em realidade Um sonho que jamais Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara, eu não esperava Eu pensei que ele ia Será que ele Aquele ginasta Que pendurou nas cordas Assim, tá ligado? Seria muito do caralho Se ele começar a se escalar A forca, né, velho Caralho, velho Que isso, cara? Olha aí, ó No meio do domingo legal Uma mulher pelada Que porra é essa? Olha, eu falei Olha o cara comentou ali, ó Esse programa sabia cumprir Com o prometido De fato, era um domingo Muito legal Caralho, mano Não tinha filtro nenhum, né, cara? É, o mete é, não Enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje, Matias Que droga Eu odeio chegar no fim das coisas Eu tô falando É muito rápido, cara Parece que eu tô há 5 minutos aqui, cara Ah, é, o Matias começou a gravar comigo agora Ele não tá acostumado a gravar Pra ele passar rapidinho o tempo Assim, ó Vum, vum, vum Sim, velho, tipo Sei lá, até Aí quando eu tô editando, caralho A gente tá muito tempo aqui, velho Enfim, espero que você tenha gostado Meu pau no teu rabo Valeu, fã O pau no teu rabo Deixe seu gostei, seu pai é gay O canal do Matias tá na descrição Ah, não, peraí Não tem canal O Instagram do Matias tá na descrição Ah, não E o pau na sua mão E é isso aí, Matias Alguma declaración finale? Cara, estudem As aulas começaram As aulas começaram Pau no seu c... A minha volta só semana Na outra semana Na próxima semana Não sei quando é que esse vídeo vai sair Mas é só na próxima semana Eu não preciso mais ir pra escola Já estou bem Já nunca mais vou entrar Numa sala de aula na minha vida Nada mais alegre Do que ver o jovem triste Indo pro colégio Eu vi isso hoje Ah, eu tô indo pra faculdade Tô triste não Meu irmão pro ponto de ônibus Tá ligado? O pessoal vai triste Indo pro colégio Trouxe Eu vi umas crianças hoje Voltando da escola Tipo, eu fui caminhar Cinco da tarde, né O horário que o pessoal tava sendo Tava cheio de crianças E tipo, fazia anos Que eu não via isso, né, cara O pessoal indo pra escola Eu fiquei tipo, caralho Se... Caralho, que arrombado Aí, ó Aproveitem bem, seus notários Valeu E é nóis Pior ano da vida não, mano Aí você que pensa, mano Aí você que pensa, tá ligado Você que tá estudando Você fala Ah, a minha vida é ruim Depois tu vai arrumar um emprego, tá ligado Tu vai trabalhar o dia inteiro Pra descansar à noite Porque você vai chegar cansado Do seu trabalho, tá ligado Você vai dormir Quando você acordar Você vai ter que trabalhar novamente E você vai descansar durante o dia De noite, você vai chegar em casa cansado Vai dormir Vai acordar cedo Vai trabalhar Ó Muito legal, né Na escola tem a merenda Você tá com seus amigos Você tem... Tipo, só de você tá na escola Você pode brincar E você tem acompanhando seus amigos Já é muito melhor Do que você tá no emprego Se fudendo Pra deixar outra pessoa rica Tá ligado Bom Mas é isso, mano O Cleberiano falou uma merda Grande pra caralho Agora eu estou completamente Descordo, pelo amor de Deus E é isso Então, muito obrigado Pra te terem até aqui Valeu, valeu Fui Tchau Tchau Tchau